e tava aí aquela coisa do lançamento da nova Daytona né que o pessoal torceu o nariz por causa da Daytona não conheço nome não porque teve gente aqui que botou assim tá parecendo uma Ninja 650 ao invés de Daytona aí eu disse Ninja 650 exatamente mesmo uma proposta mesmo uma proposta da CBR aí outro vem com maravilhosa até nervoso não mas não devia nem usar o nome Daytona então as motos de baixo cilindrado deveria usar nenhum nome Ninja né por isso eu já ouvi no tempo da Ninja de 50 no Orkut reclamando que não deveria usar Ninja aí pois bem que tu achou da outra moto tu já tem preço dela com relação a a CBR porque se eu não me engano a bicha parece que é mais potente mais leve é noventa e não me engano é noventa e cinco cavalos e a questão da porque todo mundo tá esperando o motor 765 né que tem uma Daytona lá especial e tal é mas eu acho que fechou a trinca né tipo Ronda Kawasaki a trinca de um motor ótimo e fecharam aí as três motos né exato e me diz aí se tu tem tu acha que um dia atrás vai fazer a Daytona mesmo a 765 aí que a questão esperando para fazer valeu sim só lembrando só lembrando que o esse motor 765 foi atualizado né deu mais dois ou três cavalos aí e a Daytona se eu não me engano essa nova ela tem mais é o mesmo motor mas tem mais cavalaria que as outras né sim sim é tipo a 765 antiga que ela era o capeta na gringa mas chegou aqui capada caparam a moto se não me engano tinha oitenta e poucos cavalos já a Daytona que era o mesmo motor né tinha cento e tinha 120 acho que era o mesmo motor do CBR mesma cavalaria de CBR então com certeza essa Daytona 765 né no dia que vem é vamos dar uma pimentada ganhada porque se a bicha a 765 já tem 120 cavalos né imagina a Daytona quando eles não colocariam então Albertinho eu acho que a 765 ela virá mas não agora mas ela vai ser realmente um patamar acima da 660 mas eu acho que não vale nem a gente especular agora porque eu quero falar do agora o que que é o agora Daytona 660 vai chegar a 765 vai e vai ser do baralho vai ser do baralho agora engraçado essa galera fica reclamando é acho que a galera é a galera do super trunfo né é a galera do super trunfo mesmo e aí não entende que a a Triumph ela conseguiu aumentar a potência da moto era a moto 81 cavalos a Trident 660 e a Tiger Sport 660 81 cavalos com a mesma motorização os caras conseguiram provavelmente indução de ar algum sistema do tipo 95 cavalos obviamente nós na rotação deve chegar numa rotação bem bem louca para poder entregar esses 95 cavalos e provavelmente com algum sistema de indução de ar como a Suzuki faz também mas cara vamos eu fiquei muito empolgado com essa moto porque ela vai quebrar as pernas da Kawasaki aqui no Brasil e no mundo também ela chega com uma concorrente da 636 bem mais barata bem melhor bem mais interessante com motor tricilíndrico confiável uma moto bem mais acessível cara eu bato palma fiquei muito feliz porque para galera que quer uma moto com eu vou usar o termo custo-benefício mesmo sendo uma premium a Triumph porque quando a gente fala de moto esportiva e de alta performance como a Daytona 660 e as outras Kawasaki as Ninja né e ainda mais de média alta cilindrada a gente tá falando de moto de da galera de alto poder aquisitivo ninguém vai comprar uma moto dessa para ficar no dia a dia ou ficar ou trabalhar no app né então a gente tá falando de pessoas que tem condição de rodar com uma moto dessa vai para o track day ou vai para a rodovia vai colocar bons acessórios na moto vão estar bem equipados ou seja pessoas que tem um poder aquisitivo alto mas quando a pessoa ela não quer gastar tanto assim porque ela tem um budget né ela tem um orçamento e aí ele pensa putz a 636 é um absurdo né o preço da 636 é não tá valendo a pena para o que a moto entrega hoje a moto é uma maravilha inclusive eu fiz o test ride aqui no canal e a moto é maravilhosa mas não vale o preço tá muito caro e quando a gente fala de quadris cilíndricas preço de manutenção vai lá para a estratosfera e aí a gente tá falando de alívio de peso na Daytona 660 a gente tá falando de uma moto que ela tem tudo que a gente quer preço, mas tio Chico não tem preço ainda eu não tenho preço mas vocês acham que uma moto dessa seguindo tudo que a Triumph tá entregando na Trident a moto chegou com preço muito competitivo tanto que vendeu rápido e eles tiveram até problema para poder repor ficaram meses aí sem conseguir repor a moto porque vendeu, simplesmente vendeu Tiger 660 vendeu, vende bem porque é uma moto para a galera que não quer gastar tanto com a 900 sequer não quer gastar mesmo com a 1200 mas vai ter um motor nervoso de 81 cavalos tricilíndrico e aí o porém da Tiger 660 é que ela é uma moto de entre-eixos muito curto ela realmente não faz muito sentido para a galera do Big Trail mas é uma moto, ela é uma crossover on road ela é realmente uma moto rodoviária mas ainda assim é uma moto com preço excelente e aí faltava a trinca como você falou Albertinho, Albertinho você é um cara que realmente eu gosto muito quando tem essas questões aí de moto esportiva porque você é um cara que tem moto esportiva, você gosta, achei muito legal, eu fiz um vídeo falando do lançamento dela chupinhando a matéria do Rafael Miltão mas eu achei muito legal esse seu comentário, eu até quis render um pouco mais porque faz todo sentido esse seu comentário e a galera do Super Trunfo que fica criticando esses trouxas do Super Trunfo que fica não é Daytona, não pode ser Daytona claro que pode ser Daytona, da mesma forma que a galera de Big Trail podia ter dito a Tiger 660 não é a Big Trail mas a ideia não é essa é você acessar então é você trazer o acesso e o pensamento e aí para eu fechar o raciocínio, agora falando de mercado o raciocínio da Triumph que é a Triumph aqui no Brasil com todos os poréns eu tenho as minhas críticas à Triumph em relação a preço de peças e tudo mais mas também algumas questões que a Triumph precisa melhorar não a Triumph Brasil em si, mas a Triumph em si precisa dar mais confiabilidade na parte eletroeletrônica das suas motos que é um calcanhar de Aquiles a gente não se sente seguro com a parte eletroeletrônica e a Triumph precisa melhorar nisso globalmente falando mas, cara, a Triumph Brasil ela está há alguns anos com um posicionamento de mercado muito agressivo tendo boas parcerias com financeiras, instituições financeiras para entregar boas taxas de juros preços absurdamente competitivos eu não estou dizendo que é barato eu estou dizendo que para o tipo de moto que entrega de alta tecnologia eles entregam tudo nessas motos todos os tipos de controle todos os tipos de conforto segurança, na realidade nessa linha a 636 tem e o que essa linha significa para a Triumph é o acesso que a galera do super trunfo que você falou, Albertinho eles não alcançam isso porque eles têm visão limitada eles não enxergam o mercado eles enxergam ah, não é uma moto não pode ser mas eles não entendem no mercado então a Triumph ela traz uma Daytona 660 para convidar ela faz o convite para quem quer entrar no mundo das esportivas com um valor muito baixo um ticket muito baixo para você comprar uma moto dessa e aí sim você subir você galga você vai subindo o degrau da mesma forma quando se fala em Big Trail a Tiger 660 é uma Big Trail? não é ela é uma roadster ela é uma moto de rodovia é uma semi-carenada de rodovia é uma crossover não tem nada a ver com a linha Tiger mas eles botaram o nome Tiger exatamente para poder chamar então ele fala assim pô, compra essa aí é como a BMW faz com as suas motos então ele chama ele convida vem para cá o preço está acessível a moto é boa gente, essa moto tem 95 cavalos a gente quando fala da Trident e da Tiger são 81 cavalos 81 cavalos faz a comparação aí com as outras então é uma moto de acesso então o caboclo ele vai pegar uma Daytona 660 ele vai provar de todo pós-venda da Triumph da qualidade acabamento que é absurdo dessas motos e os seus poréns também que é a questão eletroeletrônica porque tem sim a Triumph precisa melhorar nisso eu não deixaria de comprar uma moto por isso mas isso me deixa também ressabiado e eu sei que muitos brasileiros também ficam mas é uma moto muito convidativa para quem tem um orçamento e quer comprar uma moto real realmente esportiva num custo-benefício legal para botar no track day essa moto ela vai ser excelente para o mercado ela faz bem para o mercado ela oxigina o mercado ela vai trazer muitos pretensos pilotos seja de track day ou a galera de final de semana vai trazer e aí a Triumph ela traz essas pessoas para poder depois jogar uma moto maior na mão deles olha aqui traz essa moto a gente recompra e a gente e temos essa aqui mais cara mais potente e vai subindo o degrau toda marca inteligente principalmente as marcas premium elas querem isso elas não querem logo empurrar o produto mais caro se der para vender beleza mas elas querem atrair esses consumidores infelizmente Albertinho a galera do super trunfo não entende isso a galera não tem essa visão de mercado ela simplesmente quer jogar super trunfo ela quer a galera mais jovem não sabe nem o que é super trunfo mas a galera só quer jogar super trunfo aqui a potência é o peso e não entende da proposta do mercado se fosse uma moto bosta até falaria inútil bosta capou a moto mas não os caras aumentaram a potência tudo bem que a potência ela deve chegar lá no giro da casa do baralho mas dane-se a moto é excelente prato cheio para quem quer entrar no mundo das esportivas que tem grana que tem um orçamento que já tem experiência obviamente mas que quer entrar no mundo das esportivas com um orçamento que não tenha tanto dinheiro para comprar uma 636 por exemplo que é absurdo o preço então eu bato palmas já falei que eu gostei eu fiquei muito feliz e aí Legenda Adriana Zanotto